Amigo caminhoneiro, amigo frontista, bom dia, queria apresentar para vocês a Dias Diesel aqui em Valinhos. A Dias Diesel é um Bosch Diesel Center, trabalhando no mercado de reparação dos sistemas de injeção de diesel já há 32 anos. Estamos aí há 32 anos parceiros da Bosch, nesse mercado que cada dia mais evolui, agora todos os sistemas eletrônicos, mas ainda com muito carinho cuidamos da sua bomba injetora ou do seu caminhão mais moderno. Aqui na nossa empresa nós temos a sala de desmontagem de bombas injetoras, sala de teste de bombas injetoras e bicos mecânicos. Temos também, para mexer com toda a parte de sistema eletrônico, temos bancadas de todo o sistema moderno, bancadas EPS da Bosch, todas de última geração. Você pode contar com o nosso serviço que é de excelente qualidade. Temos também toda a parte de manutenção para sistemas de pós-tratamento. Pós-tratamento, meu amigo, aquilo que você sabe lá, é aquele sistema do Arla lá, que hoje incomoda bastante gente, né? Temos aqui todo o equipamento para fazer a manutenção nas bombas do Arla do seu veículo. Pode vir aqui para a Dias Diesel, que aqui em Valinhos você vai encontrar qualidade e bom preço. Tchau.